É isso. Se está pra vir... Oh, oh, oh! Olha isso aí. Bonito. Isso é Paraíba. Isso aqui é Paraíba. Não tem área pra gente explorar. Olha que de longe aqui a roca, ó. Área indígena da Paraíba. É bem o quê? Ficando aqui. Vamos ficando por aqui. Você lê de filmes mostrando tudo. Gente, um momento e empate. Vai começar uma dança indígena. Olha a minha saia. Todos os componentes aqui do mundo. Está aqui, né? A gente vai começar o ritual. E vocês vão acompanhar. Olha aí, pessoal. Mostra assim, né? Olha isso. Olha aí, vai começar. Ainda tem que ficar em pé. Olha aqui, a Júlia. Não, ainda não está com o pé de chá. Não, ainda não está com o pé de chá. Olha aqui. Tem que desinchar. Olha aqui, ó. Olha aqui, ó. Está vendo? Se ela não se comportar, ela vai levar a pechada. Vai começar a dança. Não é do ventre, mas é uma dança, um ritual. É um toré. É um toré. É um toré. É um toré. Aguarde que a gente vai mostrar tudo em tempo real. Olha, agora eu sou uma pajé. Vamos lá. Bota um desse nela. Eu estou aqui. Agora é Edith. É Edith e agora vai... É o cocai que chama. É o cocai. Cocar. Eu estou sem cocai. Ah, Marinha. Eu estou sem cocai. Bela. Eu estou filmando em tempo real. Quero um cocai. Olha aqui, tempo real. Você é o que? Eu sou... Iaguaneron. Iaguaneron. Olha só que tal. Só para você. Tempo real. Vai começar, hein? Eu vou ter que parar, porque ou eu filme ou eu danço, né? Olha isso, gente. Um tempo. Olha. Nunca vivi isso, mas é a primeira vez. Eu adoro. Isso é cultura, né? É cultura. Estamos aí, as autoridades ali. Jovem Aje quando escreve. Bota aqui para eu falar. Jovem Aje quando escreve. Vamos aqui pegar um bom ângulo, né? Da pajé. Agora é pajé. Jovem Aje quando escreve, cumpre. Fazer cultura. Na aldeia do pajé Antônio Cícero. Ela está colando. Em seguida. Não importa. Praia. Eu quero todo o teu amor, que todo mundo saia. Então vai começar. Muito respeito. Todo brasileiro é índio. Porra a cultura é difícil. Você viu ontem. Na roca do pajé Antônio Cícero. Vem cuspindo o ala, vem cuspindo o ala, queimando as estrelas, respirando o gás. E aí a minha natureza não aguenta mais. Olha. Fazer amor, fazer amor no paraíso. Fazer a luz com teu sorriso é natural. Correr atrás do teu amor, que seja isso. Olha na frente, olha só. Só a minha praia. Só a minha praia. Esqueça. Ele não te quer. Esqueça. Ele não te ama. Esqueça. Ele não te quer. Não te ama. Esqueça. Não pense em que chore mais Não pense em que chore mais Esqueça, esqueça Saura Natura Olha só, veja Sominha, sominha É um decente Floreto de magnésio Mas nem pra ninguém Não pense Não chore mais É festival Lucie, 60 anos Esse ano Vamos virar o ovo Olha só Chore mais, meu bem Woo!